Boas pessoal, são os Sercássios, estamos aqui de volta para mais um vídeo, o terceiro episódio da nossa série de Minecraft, Arcanis! Chegou o momento de ficar a saber mais informações sobre Valigma, sobre quem mora em Valigma e quem controla os poderes da Arcania. E para isso conheci uma pessoa chamada Wand. Fui com ele beber vinho e acabamos por ficar os dois bêbados. E o resto, o resto é história. Cuidado nesta ilha. Podes pegar nisto? Pega isto? Pego? Já peguei? Tem bichos com cogumelos na cabeça? Isto parece mal, mas não é? Se ele é só amigo. Não é só amigo, é só amigo. Olha, chega até ao pé dele. Não, 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 deixa estar. Não, não, confia, confia. Não, não é preciso. Deixa eu estar. Confia. Então, então dá-lhe tu um abraço. Viu? Sim, se tu lhe deres eu dou. Vês? Olha, até vá que lhe dê um abraço e tu... Ai! Ah! Não! E agora? Já está. Ah, é um abraço mesmo. Ele dá um abraço mesmo? Só de que lhe dá um abraço? Vamos! Bora! Leva as cavalitas. Bora. Vem. Pronto. Vou-te levar ao vinho. E também te vou contar um bocado da história do que aconteceu aqui, ok? É, sim. Porque eu não estava a entender já nada. Eu estava mais perdido já que até adormeci. Pois. Eu ouvi falar de peidos, de poderes, de arcânia, de fábrica, de araldo e não entendi nada. Há muita coisa que tu à medida vais a entender. Olha, estás a ver este barco aqui ao fundo? Mais ou menos. A tua cabeça está à frente. Não. Ah, desculpa. Eu abaixo-me. Ah, agora sim. Viste? Sim. Temos aqui o barco. Este barco foi de onde eu vim. Tu vieste neste barco? Eu vim neste barco, é verdade. Já há muito tempo. E ficaste aqui preso nesta vila? Foi. Mas ficaste preso porque querias? Eu passei neste barco. É sim. Foi meio que tudo um bocado estranho. A minha memória está um bocado vazia, sabes? Eu não me lembro muito bem. Só me lembro de ter tido um acidente. Como vê este tal de chamas. Se me lembro. Vá aqui. E desacreda-te-me. O vinho vem deste barco. O vinho vem deste barco. E não acaba o vinho aqui. Não digas a ninguém. Não, não diga. Imagina. Um dia há de acabar, mas não breve. Claro. Ah, ok. É. Olha, olha, olha. Espera. Tens aqui outro. Pega, toma. Quero. Aqui é vinho infinito. Tem vários andares. Não consigo pegar-me. Peguei. Peguei. Ah, vinho. Vamos apanhar uma bubareira nova. Vamos apanhar uma buba. Então, havia um capitão aqui. Havia um capitão que nunca mais ouvi. É um mistério para mim. Há muito tempo que o procuro. Eu tinha meio que uma coisa com ele. Eu não percebi. Não consegui explorar. Eu estou a sentir que estás a falar em rimas. Estou meio bêbado. Desculpa. Estava a fazer um bocado. Eu sou poeta também. Eu faço música. Eu acho que te conheço. Mas tu não te lembras de mim. Se calhar é num multiverso. Tu acreditas num multiverso? Acredito. Ok. Eu ouvi aí umas teorias. Tu és muito em comum. Ok. Eu também. Eu também. Eu também. É, estamos um bocado... Se viares por aqui... Um dia tu vais explorar o barco. Aliás, anda comigo. Vamos deixar aqui um waypoint. Ok. Mas tem que ser ali mais para o fundo. Que caraca eu afundei. Está difícil. Subir a montanha. Estou bem? Pois. Barco. Agora podemos vir sempre aqui. Nós se calhar vamos esconder o waypoint, não? É pá. Só para nós termos acesso. Porque se não vem buscar vinho aqui... Pois. Depois roubam o vinho todo. É verdade. Sim. Espera lá então. Vamos esconder aqui. Vamos fazer um compartimento cá em baixo. Mas eles costumam vir ao barco? Nunca vieram. Muito raro. Muito raro. Muito raro. Ok. E o barco não tem um compartimento secreto? Olha. Olha. Oi. Isso às vezes demora um bocado. Porque eu tenho... Ok. Estás bêbado. Tenho umas coisinhas. Estou bêbado. Pronto. Ok. O waypoint aqui. Boa. E assim não mostres a ninguém. Isso não pode acontecer de ficarmos enfiados na parede. Quando chegarmos aqui. Só uma maneira de descobrir. Pois. Também é verdade. Mas fazemos assim. É preferível sim. Pronto. Melhor assim. Agora sim. Assim tochinhas. Pronto. Agora temos que esconder bem isto. Pois. Ou então fazer mesmo uma escada. Assim mesmo. Está feito. Assim? Sim. Ninguém vai notar. Acho eu. É. Eu também acho que não. Não. Isto é tudo esburacado aqui. Só pela cautela. Fechamos sempre. Hum. Tá bom. Vamos. Pronto. Então. Eu vou te contar mais ou menos. Nós viemos todos. Não viemos todos. Porque. Houve uns que vieram de avião. Houve uns que vieram de barco. Ok. Hum. Eu vim com o Guaxinim. Vim com o Baji. Vim com o Phelps. Que não sei se já ouviste. Não. Vim com. Acho que vim com o Mike. Também nunca mais o vi. Não sei o que é que se passa com o Mike. Ok. Não sei se ele foi em alguma missão. Hum. Temos. Temos bastantes pessoas. E. Hum. Hum. Aterrou aqui. Não aterrou. Bateu. Bateu contra a parede. Pois. E ficou aqui. Parece que ninguém o veio buscar. Hum. Então é. Ficou aqui abandonado. Pois. Também só. Só tem essa vila aqui perto. Pois. Exatamente. É porque nós fartamos-nos de caminhar e caminhar e caminhar e não encontramos nada. E não vimos este barco? Não. Não vimos o barco. Se calhar viemos de outra direcção também. Não sei onde é que eu estou agora. É capaz. É capaz. É bem capaz. Pronto. Então uns vieram por aqui. E pronto. Não sei se tens alguma dúvida quanto ao sítio onde aterraste. Ou onde chegaste. Não sei onde que vieste. Pá. Nós viemos a pé. E do nada apareceram 30 pessoas da mesma casa. Depois do nada começaram a haver poderes. Começaram a dizer que era normal. E depois falaram desse tal Araldo. E que ele é mau. E que não podemos ir até a fábrica. Ok. Mas afinal a fábrica foi explodida. Eu não sei. Não estou a entender. E falaram de Arcania. E pronto. Ok. Tu tens a... Tu vais me ser... É assim. Eu mostrei onde é que estava o vinho. Ok? Sim. Eu contei tudo. Tudo ainda não. Mas vou te contar tudo. Mas confiei em ti. Trouxe aqui ao meu barco. Ok. E disse onde é que está todo o vinho. Porque eu já disse que tu gostas de vinho. Gosto. Somos dois. Na verdade nunca tinha provado vinho. Mas gostei. Foi fixe. Não é fixe. Eu também não. Foi a primeira vez no barco. E foi incrível. Ok. Então olha. Não sabes mesmo nada sobre Arcania. Então... Talvez... Talvez um bocadinho. Hum... Ok. Como? Preciso mais umas garrafas de vinho em cima para poder contar. Então bora. Agora não vou contar um caralho. Vou adormecer. Vou ficar tão bêbado que não vou conseguir falar. Ok. Não sei como. Boa. Parkour. Ah... Pois. Pois. E agora? Espera aí. Pega umas Under Pearls. Aí em baixo. Ok. Ok. Vem cá. Olha. Olha. Quando eu te digo que o vinho não acaba. Olha para estas tantas coisas. Olha. 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 Este é outro. Este é outro vinho. E mais um. Pega mais uma garrafa. Que é. E ai 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 ai. E ai 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 ahh. E ai esta garrafa nunca mais acaba. E ai 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 ai. Gendevinho 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 Mais um Eu já não vejo nada Eu também não estou a ver nada Eu ia contar o que? O que eu ia contar? Eu não consigo nem ficar em pé Erg Eu preciso deitar Eu não sei Eu não Eu Erg 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 Exatamente Erg 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 Então. Sou todo ouvidos. Eu sou o teu trono. É mais ou menos. Eu quando venho para aqui beber, sento-me aqui. Pois. Também não sobrou ninguém aqui. É o teu trono. É. Precisa-lhe uma cadeira também, se quiseres. Não. Parece que sou testigo. Não. Não quero. Ok. Ok. Pá. Já ouvi falar de Arcania. Sim. Já ouvi falar de Arcania. Mas são coisas que nós decidimos não revelar. Porque não sabíamos o que podíamos encontrar fora da nossa casa. Certo. Então foi por proteção. Exato. Assim como provavelmente vocês inicialmente, acredito eu, souberam por histórias. Ficaram a saber da Arcania e etc. Não foi bem histórias. Nós vimos a Arcania mesmo a ser praticada. Aliás, vês este chapéu que eu estou a usar? Sim. Então, este chapéu pertencia a Alice. A Alice era uma das trabalhadoras muito simpática, incrível. E eu gostava muito dela. Tinha um carinho muito especial. E um dia eu não estava, eu tinha ido em missão, não estava cá. Quando voltei, contaram-me que a Alice tinha morrido. E foi o Araldo. E foi o Araldo. Mas, eu fiquei muito chateado com o Araldo porque eu sou amigo do Araldo. E por isso é que toda a gente diz que ele é mau e etc. Eles não percebem. Eles simplesmente não percebem. Então, mas como é que é possível que ele seja bom se a matou? Porque, tu não, tu conheces, tu conheces a Arcania? Tu sabes que tem uma consequência, sempre, não é? Sim. A consequência, infelizmente, foi a morte da Alice. Portanto, foi um acidente. E foi um acidente porquê? Porque o Araldo estava a ser desafiado. Estou? Estás a ouvir isto? Estou. Música de tensão! Do nada! Acho que foi da água. Eu acho que foi da água. Eu comprei de uma baleia. Ainda bem! Aqui as baleias são fedidas. O teu não foi assim tão fedido como esse. Então... Onde é que eu estava? Em Arcania. Certo. A consequência foi a Alice ter morto porque... O Gabe e mais algumas pessoas estavam a desafiar o Araldo. Porque o Araldo, efetivamente, às vezes, abusava do poder. Apenas porque sentia ameaçado. Então toda a gente aqui na vila mexe com Arcania? Não, quer dizer... Não sei, honestamente. Ok. Há uns que sim, outros que não, mas tu só saberás se eles mexem com Arcania se tiverem a máscara. Que máscara? Já ouviste falar em máscaras? Qual é a máscara? Como assim? Tens... Tens... É assim... Até agora eu já vi... Duas máscaras. Ou três, se não me engano. Uma cor-de-rosa. Pertence à Bia. A azul pertence ao Araldo. E tens outra. E tens outra. Eu acho que nunca vi, mas já ouvi falar. Ok. Ok. E o que é que fazem exatamente as máscaras? Algo parece dão-te muito poder. Consegues mexer com Arcania de uma forma que nunca conseguirias sem elas. Ok. Ok. Mas espera. Eu sinto que... Eu te estou a contar muita coisa e tu não me estás a contar nada a mim. Porque eu quero saber aonde é que eu estou inicialmente. Para saber até que ponto é que... Faz sentido eu contar aquilo que eu sou ou os poderes que eu possa ter. Ou aquilo que eu saiba. Sei lá. Coisas assim. Ok. Estás a jogar pelo seguro. Eu entendo. Então olha assim. Eu não sei como é que te posso fazer sentir que podes confiar em mim. Mas... Para teres uma noção. Eu conseguia ser amigo do Araldo. E amigo de toda a gente. Mesmo de toda a gente. Odeando o Araldo. Ok. Porque eu acredito que Valigma. Que é a cidade onde tu e os teus irmãos estão. É uma cidade de amor. E é uma cidade onde toda a gente. Merece oportunidade. Mesmo errando. Certo. Ok. Então. Tu vais ser sempre bem vindo. Tu e a tua família. Claro que. Se mexerem com alguém. Eles também têm muita coisa. Então o melhor é estarmos todos em paz. Tudo bem. Tudo bem. Nós também viemos em paz. Não viemos com razão de nada. Nem. Mas tu começaste a me chamar feio. E havia também. E dizer que era barbudo. E cabeludo. E que ela não... Ai. Até parece. Vocês a mexer com poderes. E estão-se a queixar de lhe chamar feio. E de dizer... Nós recebemos-vos. É. Sim. Não são maneiras. É. Mas quando o problema é de eu te chamar barbudo. Se eu também sou barbudo. Quer dizer... Não. Eu aparo. Eu corto as pontas. Ah. Cortas. Ah. Ok. Já viste as pontinhas. Estão bem boas. Então olha aí. Não passa para o olho. Verdade. Tens razão. Tens razão. Mas então. Explica-me lá só outra vez. A questão aqui das máscaras. Para eu entender uma coisa. Quem tem as máscaras. São as pessoas mais poderosas. Não é? Mas são mais poderosas em que sentido? São líderes. Ou são como se fossem uma gangue. Ou sei lá o quê. É. Eu pelo que entendi. Existe uma rivalidade. E acho que foi essa rivalidade. Acho que essa rivalidade. Se não me engano. Isto é. O que eu acho. E consegui retirar disto tudo. É que a rivalidade é entre. O Araldo. E a Bia. Eu acho que eles eram os dois. Tem alguma história que eu não sei. Porque. O Araldo também é uma pessoa muito. Não. Não revela muito. Ok. Acho que é só isso. E depois. Lá está. Cada pessoa. Acho que. Acaba por ter que escolher um lado. Portanto. Se queres um conselho. Não escolhas nunca nenhuma. Certo. Ok. Parece-me estranho essa questão das máscaras. Eu também não sei quem é a Bia. Só agora é que eu ouvi falar dela. O Araldo sei que é o tal dono da fábrica. Não sei. Não sei o que dizer sobre. Mas vejo que toda a gente usa poderes. Que são poderes da Arcania. A maioria do pessoal. Que está a utilizar poderes. Acredito que sejam poderes da Arcania. E com essa questão. E daquilo que eu sei. Acredito então que esse Araldo. Essa Bia. Etc. Mexem com a. Com a Arcania Primordial. Primordial? Seria algo assim do género? Eu não sei bem. Eu não. Aquilo que eu estudei. Não estudei muito bem. Então tu estudaste da Arcania? Sim. Dos livros. Assim como estudei o multiverso. Espera. Existem livros? Sim. Não sabias. Que existem livros. Não fazia. Tu tens algum livro da Arcania? Não. Ficaram na minha casa. Que acabou por desaparecer. E diz uma coisa. E a Arcania de onde tu vens é muito praticada? É uma coisa normal? Então. De onde eu venho não. Mas na minha casa sim. Tem uma coisa normal. E tu conheces muita gente que pratica a Arcania? Não muita. Mas conheço a suficiente. Eu agora não sei se falei errado a cena da Arcania Primordial. Então, utilizamos a Arcania mais do que tudo para nos protegermos, porque há muita gente por aquilo que se sabe e aquilo que nós sabemos, porque nós fomos criados em volta disso, é que muita gente que utiliza a Arcania e que controla a Arcania, utilizam-na para o mal. Não sei se existe boa Arcania ou má Arcania, acho que é a mesma, simplesmente alguns utilizam-na para bem, exatamente, há quem a utilize para proteção, como é o nosso caso, mas no nosso caso nós não utilizamos a Arcania, a Arcania, aquela Arcania que todos vocês conhecem. Nós temos um... Não sei explicar, imagina, estás a ver o vinho. Pronto, vocês provavelmente utilizam, por aquilo que vi dos poderes e etc, vocês utilizam um vinho tinto. Nós utilizamos um vinho verde, mas no final de contas é vinho, não é mesmo? Estás a entender? É Arcania? É Arcania... Ai, desculpa! O meu braço ficou dormente. Ah, ok, ok. Parei com o meu também. Ai, está bem. Arcania... Do nosso lado, nós conhecemos a Arcania de uma forma, mas sabemos que existe uma outra forma. E dos poderes que vi, acredito que seja a outra forma. Que tu não sabes. Que eu não sei. Imagina, assim como eu estudei também Arcania, eu sei que existe uma forma de chegar a controlar Arcania. Tu controlas Arcania? Então... Então... Eu... Estava para controlar Arcania. E eu me ensinar. O Araldi ia me ensinar. E nessa máscara tinha Arcania. Então, eu se calhar não iria aprender. Eu iria só usar uma máscara que me daria o poder. Ok. Ok. Mas é preciso usar uma máscara para usar o poder? No caso dele, talvez. Porque ele diz que a dele é mesmo muito forte. Ah, ok. Ou seja, eu não sei, eu não conheço. Eu ia entrar agora nessa... Nesse mundo... De Arcania. Ok. Tu... Tu consegues me ensinar Arcania ou não? Não, não consigo. Não consigo porque a minha mestra... Ai, desculpa. Ficou durmente outra vez? Foi, foi, foi. Esse foi um espasmo. Ah, ok. É porque está a voltar a circulação. Bom... Então... Eu não consigo ensinar Arcania. Me ensinaram e eu não consigo ensinar. Simplesmente consigo o controlar. Mas não é Arcania... Que eu vi. Aí na vila. Viste alguma Arcania na vila? Não vi Arcania na vila. Vi poderes. Mas se tu me estás a falar de Arcania... E começaram a falar. Eu acredito que seja uma vertente da Arcania que eu não conheço. Ok. Eu, eu sinto que... Estás a ser sincero comigo. Mas sinto que ainda estás um bocado... É porque estou com... Estou meio bêbado. E estou com receio... De que... Vá levar porrada das minhas irmãs. Estou a perceber. Por estar a contar as coisas. Eu entendo. Não precisas contar mais nada entretanto. E não falas desta conversa com ninguém por favor. Sim. Porque pronto... Não vale a pena. Eu acho que... Porque... Na minha opinião... O pessoal... Isto é o feedback que eu vos vou dar. O pessoal está um bocado desconfiado de vocês. Eu percebi. Eu percebi. Então o melhor é... Stay low. Ok. Ok. Tá bom. Ok. Vamos continuar como se nada tivesse a acontecer. Por favor, tu também não contes a ninguém. E depois voltamos a fazer mais uma reunião do vinho para contar mais coisas. Ok. Então, entretanto... Eu posso te apresentar a uma pessoa que eu acho que vai adorar conhecerte. Ok. É o Gabe. Ok. Ele... 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 Sabe muito mais o que é que se está a passar aqui do que ele. Porque eu vou te ser sincero. Eu... Eu... Só... Não sei. Eu andava meio perdido e foi o Araldo um bocado que me salvou. Sabes? Ah ok. Eu não sabia bem... Mas o Gabe também é amigo do Araldo? Não. Ah. O Gabe odeia o Araldo. Ah ok. Está bem. Para tu perceberes. Eu e o Gabe somos amigos incríveis. E eu e o Araldo também somos amigos incríveis. Portanto eu estou no meio. Ok. Então é bom que assim sei também de um outro lado a perspectiva do outro lado. Exatamente. Exatamente. Vai, falas com ele, tiras as tuas dúvidas. Mas... Tem a noção que o Gabe é muito desconfiado. Pois. Muito desconfiado. Provavelmente vamos ter que fazer uma reunião do vinho os três. É. Eu não sei se ele gosta de vinho mas ele prova e... E bebe também. É. Pronto. Mas é melhor isso. É melhor. Acho que é melhor irmos porque depois podem dar pela tua falta. Já devem ter dado. Já devem estar a gritar lá as minhas irmãs. Que elas não param de gritar. Vamos. Ou se calhar não deram conta. Voaste? Já. Eu tenho umas... Umas coisas que me fazem voar. Mas não é Arcania. Ok. Ok. Aliás, eu vou te mostrar. Olha para mim. Ok. Tenho um cisne. Um Flamengo. Um Flamengo. Só que eu meto o invisível porque não é Arcania mas é uma feature que o Flamengo tem. Ah, ok. Flamengo. 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 Acho que vocês esqueceram de ti. Sim, sim, podes dizer que cagaram. Pelo juízes cagaram mesmo. Mas não vou negar que até me sabe bem este silencio. Meu Deus do céu a gritaria que estava. É, é... Quando é assim eu afasto-me um bocado, vou à galeria. Sabe o que é a galeria? Acho que... não. Não sei. Vou-te mostrar a galeria. Ok. É por aqui. Desapareceram todos. Onde é que está a Moon e a Malena? O Alexei. Não faço ideia de onde é que esteja ninguém. É aquela coisa ali grande. Ah, ok. Olá. Bob. Olá. Bob? Estás a brilhar para mim, Bob. A mim também está a brilhar. Está bonito? Está giro, está giro. Gostei, gostei. Achei melhor do que há bocado. Achei mais na moda. Foi, foi, foi. Também. Ah, mas na localização. Putz, oh meu Deus. Ok. Mete uma roupinha. Nananana. 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 Epa! Ah, ok. Ui, ok. Essa roupa é feita da abóbora também? Estás muito mais bonito. Está muito giro, está muito giro. Agora, já não falas com placas? Ui. Ah, quando ele está nu. Ah. Espera aí, se eu ficar nu também fico sem falar. Não me tentes, por favor. Ok, ok. Estava a pensar nisso. Ok. Desculpa, desculpa. Ok. Olha, vim mostrar aqui a galeria. Ocasio. A galeria... Pronto, é a galeria. Pronto. É a galeria. O que é que tem aqui? Fotos? São desenhos de pessoas muito talentosas. Ah. Que bonitos. É, estão muito bonitos mesmo. É. Olha aqui, este é o meu filho. Este é o meu filho. É o teu filho? Se chama-se Tucupi. Ya. Tucupi? Ah. Tucupi. Era quase Tucupias, mas... Sim, sim. É só Tucupi mesmo. É só Tucupi. O Ash perdeu-se pelo caminho. Foi. É, mas era o Ace. Ah. Pronto. Aqui é o Denis e a Amora, acho eu. Espera aí. Aqui é o Zé. Esse ali. Esse ali. É o Pac? Ou Pec? É. Tu conheces? É. Não, não conheço. Mas pelas coisas da casa, pelos desenhos que tinha lá e não sei quê. Uhum. Bom desenho. Tu podes, se quiseres, vir aqui todas as semanas. Eles mudam as pinturas. Ah, boa. E tens muita coisa aqui, ó. Tens este andar e tens outro. Também. Que bonito, pá. Que bonito. Quem sabe tu também vais aparecer aqui. Olha. Talvez. Agora vens aqui. Oi, oi. Oi, oi. Ajuda. Oi. Oi. O que está a acontecer? O que? O que está a passar? Acho que é tu. Entra aqui, cálcio. Cásio, desculpa. Pronto, tens mais aqui. É isto. Olha, aqui fizeram de mim. Estás a ver. Este é o Araldo. Ah. És tu e o Araldo, é isso? Sou eu, o Araldo, já. Ok. Está muito giro. Está muito bonito. Essa é a tal máscara. Essa é a tal máscara, exatamente. Olha aqui. Esta era a Alice. Ok. O que, infelizmente, morreu. E quem é o do meio? É o coreano. Ah, ok. Outro é o JB. E o esquerdo é o Gabe. O JB e o Gabe, não é? É o JB e o Gabe, sim, exatamente. Sim, ok. E aqui sou eu a descobrir-me. A descobrir-te? Sim, ao que parece, eu fui deixando malas. Eu não me tinha lembrado, mas fui deixando malas. Espera aí. Quem é que está do teu lado? A flutuar. É assim, eu ouço vozes na minha cabeça. Ah. Então esta é, ao que parece, uma das vozes. Ok. Pronto. E é isso. E é isso. Gostei da galeria. É bonita. É fixe, é fixe. Provavelmente vão ter mais andares, digo eu. É bonito vir cá de vez em quando, ver. É fixe, é fixe. Ok. Se quiser. Se quiser. Então. Obrigado Bob. Alguém tem que pôr uma coisa ali no buraco, porque senão é muito perigoso. Pois. É. Felizmente eu estou bem porque eu tenho isto. Está vendo? Ah ok. Então e agora, como é que encontra... Será que o Bob sabe onde é que estão os meus irmãos? Podes lhe perguntar. Sabes onde é que estão os meus irmãos Bob? É que parece que ninguém pergunta por mim, não se sabe nada, não sei, não ouço ninguém. As vezes é que eles gostam de ti? Não sei. Pois. Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. É. Eles as vezes ignoram-me um bocadinho. Naquela cúpula louca, é onde eles estão? Pois. Olha meus amigos, agora estou preso. Eu juro. Calma aí, deixa eu abrir um caminho aqui. Oi! E aí galera! Olá! O que vocês estão fazendo de bom, hein? Olá! Viemos, viemos vir o que era isto? E aí Cássio, mano? Você está gostando da cidade? Como é que está? Estou a gostar, estou a gostar. Estava à procura perdida. Espera aí. Que perfume é esse que você está usando? Esse daqui, olha. Ah não! Meu Deus! Meu Deus! Foi lá, galera. Foi lá, foi lá. Você estava bom cheiro. Agora você não está tão cheiroso não. Depois, eu não estava a usar um perfume. Na verdade, eu fui a beber uma coisa... É seu cheiro natural? Não, não, não. É do vinho. Ah, entendi. É o cheiro da alegria. Você estava bebendo um vinho do... É o cheiro da alegria? O quê? Não, é um vinho especial que eu sei. Você que criou... Você faz vinho ou antes? Você pisou em cima do vinho para caseiro? Mais ou menos. Mais ou menos. Foi... Ele encontrou... Ele encontrou uma garrafa. Ah, vocês encontraram vinho, então? É. Uhum. Entendi. Oh, eu quero beber desse vinho aí, mano. Eu gosto de vinho. Um vinho eu trago. Um vinho eu trago. Não, não. Beleza. Eu não sei se você já tinha vindo aqui, né? Antes. Não, eu não tinha vindo. É. É. O que é isto aqui? É... Então... É... Basicamente, eu estava morando em uma casa muito feia, que era um buraco para baixo do chão e eu queria morar num lugar bonito. Aí eu comecei a criar o distrito do entretenimento, que é esse local aqui. E aí eu moro aqui. É, eu construí tudo aqui. Meu Deus! Uau. Aí a gente mora aqui. Tu sozinho? Eu, o JV... E o Gabi Peixe e Aya. Só que eles não construíram nada. Ah, boa! Eles usam o coreano, velho. Eles moram aqui. Eles moram comigo. Mas aqui é considerado um dos lugares mais seguros, velho. Mostra lá as mãos. Deves ter as mãos todas rebentadas de tanto construir. Ah, de onde eu vim a gente conhecia muito sobre construção, arquitetura. Ah, ok. E aí eu trouxe pra cá e a gente acabou construindo o distrito do entretenimento. Ok.